Fala Wilt, eu estou aqui olhando, vou ter que tirar esse aquecimento de água, que nós vamos revitalizar esse telhado até, mais ou menos ele está bem, amassou bem a telha, mas o vazamento aqui não foi tanto pela telha, está assim, o vazamento aqui foi mais por conta desse aqui, eles usaram um parafuso para fixar uns toquinhos de madeira desse aqui, sem borracha, sem nada, você pode ver que esse aqui está até no lugar, ele está enferrujado aqui, acho que ele vai sair só cortando, e do lado dele aqui tem um buraco também, já vai dar direto lá para baixo esse buraco, e aqui também um toquinho de madeira, ele enferrujou, ele ficou bem na canaleta, ficou tampando o fluxo de água, e essa água não tinha para onde ir, ela foi entrando aqui pelo parafuso, todos eles estão sem, isso aqui também, está ferrujado também, está tampando ali também, mesma coisa, mas a gente fazendo aquele negócio mais alto aqui, vai eliminar esse problema aqui, de fixar essa madeira em cima dessa telha, beleza? mas tem que tirar esse aquecimento aqui para nós, fechou?